Não há vergonho, nem forças que se festem diante da sua voz Não há doenças, nem forças que fiquem de fé diante do mar E a tempestade se acalma na voz daquele dia Vai, bebê, segura Olha o cavaleiro da tia aí, ó, gente, olha Esse é o Rafael, dá um joinha aí, Rafael Aê! Cavaleiro da tia Vamos, anda aí nesse cavalo Ah, tá esperando seu pai Ih, seu pai tá lá embaixo ainda Lá ainda vai riar ainda Pra quem que vai montar? Seu pai ou o Gustavo? Seu pai ou o Gustavo? Acorde mais da conta? É mansinho? Aí é bom, hein? Hum, ele cheirinho, olha Ó, você viu? Mangala, larga, machador Bora lá, mulher Bora lá Quer tomar café? Delícia montando? Olha o Guilherme aí, ó Você vira o telefone assim, ó É Ah, então vem, Guilherme, vem Vem cá Não, dá a mão pra ele Vem Olha os meninos aí Olha os meus sobrinhos Tá com medo do pordinho Olha que bonitinho, olha, gente Tem poucos dias, ó Nasceu dia 7 de dezembro, ó Piquitito aí, ó Tá com medo, gente Ele tá com medo da pordinha É bebê, Gui Ah, trem gostoso Roça, gente Aí, ó Meu pai, meu esposo Meu sobrinho e meu cunhado Meu sobrinho e meu cunhado Vai lá, cai lá Foda Meu Deus Vem, vem, vem Sim, 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 sim. Vamos parar aqui, João? Ai, gente. Ai, meu pé não deu. Lá atrás, lá. Passa muito rápido. Sem maria. Vamos em Baruba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, secou. Olha, gente, que campo lindo. Vamos lá. 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 Oh, vai começar uma cor. E aqui nós já estamos chegando na nossa casinha. Foi de ar, aqui, tudo deixou. Daqui a pouco filmo mais um pouquinho para vocês. E aí, meninos, agora eu cheguei aqui na rocinha. Peguei aqui, ó, uma amarinha. Essa aqui, ó, está madurinha, ó. Hum, uma delícia. Agora eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês, né? Aqui o que tem aqui, um pouquinho que nós plantamos aqui na correria. Vamos que vamos. Uhul! Uhul! Tudo aí, ó. Sujinho, 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 sujinho. Falta terminar. Olha isso. Escuro lá. Televisão tampada. Tudo escuro. A gente deixa sem colchão, né? Por causa dos bichinhos. Quando a gente chega, a gente pega esse colchão e coloca. É isso aí, ó. Repare não, tá, meus amores? Mas... Ai, ai. Só Deus para nos dar graça para terminar esse aqui, viu? Uhul! Ai, não ia mostrar. Acabei mostrando para vocês. Olha aí o lugar de guardar. O banheiro está servindo como lugar de guardar a ferramenta ainda. Tudo simples, né? Aí, olha o sabãozinho duro. Que nem pedra. Não temos água aqui, viu, meus amores? Vai colocar água. Olha o sabão. Olha aí, ó. Não mofa nem nada não, meus amores. Esse aqui é porque, ó. Porque é o sujo da tábua, ó. Nem saia. Olha isso, ó. Esse aqui é sabão. Esse aqui é o sabão IP, ó. Antigo aí, ó. Olha aí. Esse aqui é o sabão que eu fiz, ó. Só óleo, soda, somente. E água. Olha aí que sabão bom. Saba não. Pronto aí, meninas. Já chegamos à terra nos pés de milho. Olha isso aí, ó. Já chegamos à terra. Vou mostrar para vocês aqui. A frente, né? Da entrada onde a gente entra. Uhul! Já chegamos à terra tudinho aí, ó. Agora vamos passar no mapa aqui. porque não dá. Época de chuva, né? Capinar esse aqui. Baquiada pura. Olha aí, humilha. Já chegamos à terra e tudo aí, ó. Uhul! Uhul! Uhulalá! Hehehe! Aí, ó. Isso aí, pronto. Já chegamos tudinho. Tá vendo aí, ó? Agora nós vamos embora que está escurecendo. Beijo! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. A CIDADE NOVA Olha o rio, meus amores Olha aqui onde a gente nadava Aqui agora Hoje nós viemos buscar água Porque na nossa casa não tem água Nós vamos pôr água aqui rapidão Na nossa casa aqui na roça Olha aqui o poço, que lindo Ui, já tá ficando de noite aqui, olha Aqui os meninos pulavam aqui, ó Vai naquela pedra lá, olha Olha que delícia, olha Hum, aí, ó Hum, 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 hum Hum, 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 hum Agora sim, agora eu perdi Olha a lua, que linda, meus amores Estamos chegando Estamos chegando Indo pra casa Ainda tem um bom pedaço para nós Olha aí, que lua linda e maravilhosa Já é noite, meus amores Oh, graças a Deus Mais um dia vencido Para a glória de Deus E essa lua linda e maravilhosa Vamos lá Vamos nós Gostaram, meus amores A natureza de Deus Olha isso aí Um beijo Um cheiro Um abraço afeitado Um suspiro dobrado E vamos que vamos Beijos Tchau 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 Tchau